Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos, está no ar mais uma edição do JR23, uma semana um pouquinho diferente, né? Uma terça-feira com cara de sexta para muita gente, tem aí o feriadão no meio da semana, muita gente já de malas prontas se preparando aí para pegar a estrada e aquele bom descanso também durante aí esse mês de outubro. Aliás, falando sobre isso, nós temos também informações, joga as imagens na tela do JR23, mais de 700 mil veículos devem movimentar as rodovias aqui da região de Franca, Ribeirão Preto, né? Toda essa nossa região. Mas agora, contando todas as rodovias do estado de São Paulo, mais de um milhão de veículos são esperados aí nas principais rodovias do estado todo. Nós vamos falar sobre os cuidados, sobre a movimentação, também os horários que você tem que ficar atento, né? Já que está preparando para pegar a estrada e se divertir e descansar também durante esse período. Vamos falar de outros temas aqui no JR23, como, por exemplo, os jovens que iniciam, mais do que nunca, a maratona visando aí concentração já para as provas do Enem, que acontecem no mês de novembro. Vamos falar sobre isso também aqui no JR23. E é claro que o esporte, ele é sempre muito importante. A gente fala sobre a importância da atividade física regular. Aquela atividade que te ajuda não só na condição física, mas também para a mente, que faz bem aí para você. Então, daqui a pouquinho, tem um projeto super bacana, a gente fala sobre isso. Vamos repercutir também a pausa do Campeonato Brasileiro, que os técnicos estão planejando para essa chamada data FIFA, quando muitos atletas aproveitam para descansar e depois focar também nos treinamentos, já visando a reta final do Brasileirão. O JR23 está no ar. Logo depois do intervalo, a gente conta tudo para você. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Muito bacana estar aqui em mais uma noite, trazendo sempre as informações do dia a dia para você. Uma semana um pouco diferente, semana mais curta para muita gente que vai aproveitar o feriadão do dia 12. Claro, muita gente já com as malas prontas. Aliás, quando tem feriadão, tem também dica e informação sobre o reforço da operação que acontece não só nas rodovias da nossa região, mas também de todo o estado de São Paulo. Já joga as imagens na tela, nós temos aí Arteres via Paulista, estimam fluxo de 716 mil veículos durante o feriado prolongado de Nossa Senhora Aparecida, que vai do dia 11 a 16 de outubro, ao longo do trecho de 720 quilômetros que administra de Franca a River Sul, na divisa do estado de São Paulo com o Paraná. O aumento esperado para esse período, comparado aos dias normais, é de 6%. Com foco em segurança viária e na manutenção da fluidez do tráfego, a concessionária inicia já a operação especial a partir de amanhã, quarta-feira, e finaliza na segunda-feira, dia 16. Segundo o levantamento interno, considerando as ocorrências registradas nos últimos três feriados, os principais tipos de acidente são colisão traseira, 27%. Aliás, nós falamos sobre isso aqui também no JR23, choque contra a defensa metálica, 15% e ainda também tombamento de motocicleta com 14%. Juntas as ocorrências mais recorrentes, reúnem algumas causas em comum, excesso de velocidade, a falta de distanciamento seguro do veículo que segue a sua frente, desatenção e a falta de manutenção preventiva. Então, você vai pegar a estrada, é bom ter sempre muito cuidado em todo o estado de São Paulo, segundo o DR, principalmente ali naquela região também de Aparecida do Norte, quando tem muitos romeiros que vão até Aparecida para pagar promessas também, vai ser feito aí todo um reforço de fiscalização, de acompanhamento em todo o trecho da sodovisa do estado de São Paulo, são esperados mais de um milhão de veículos. Aliás, aqui na nossa região, a gente continua falando, tem uma arte super bacana, você vai acompanhar detalhadamente os números apresentados. Só para você ter uma ideia, na rodovia Anhanguera, Ribeirão Preto, a Santa Rita do Passa 4, o fluxo de 312 mil 47 veículos. Na rodovia Cândido Portinari, de Ribeirão Preto até Franca, são esperados 157 mil 219 veículos. Na rodovia Otávio Pacheco de Almeida Prado, de Araraquara até Itaporanga, fluxo de 224 mil 856 veículos. E na rodovia Engenheiro Tales de Lorena Peixoto Júnior, a região de São Carlos é o menor fluxo esperado, 22 mil 55 veículos, dados divulgados aí pela Arteres Via Paulista, que é a concessionária responsável pelas rodovias aqui da nossa região. Ainda continuamos falando sobre também impostos sobre veículos e você que acompanha o JR23, estamos vivendo o mês de outubro, né? É claro que o final do ano está chegando, mas é exatamente nesse mês se você, quando faz as suas compras, pede a nota fiscal paulista, pode fazer também o uso desse dinheiro que retorna em tributação, né? De tributos que retornam para você no abatimento de outro imposto, que é o IPVA, o Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores. O usuário cadastrado no programa Nota Fiscal Paulista pode utilizar até o dia 31 de outubro para pagar total ou parcialmente o IPVA de 2024 do ano que vem do veículo. Outubro é o único período do ano em que os consumidores podem fazer essa utilização de créditos com essa finalidade. Nesse caso, é preciso você fazer uma operação no site da Nota Fiscal Paulista. O processo é bem simples. Na página da Nota Fiscal Paulista, ao fazer ali o acesso, conta corrente e em seguida clique em utilizar créditos e selecione quitação ou abatimento do IPVA. O veículo indicado deve estar no nome do usuário, tem que estar no seu nome, o veículo, para que isso seja realmente válido. A operação é irretratável, ou seja, uma vez que você faz aí a destinação, é claro que você vai abater o IPVA. Então, se você está pensando em vender o seu carro no ano que vem, é bom não fazer esse abatimento, porque a pessoa que comprar o seu carro já vai ter aí a vantagem de pagar um pouquinho de IPVA a menos, ou até mesmo quitar do caso seja o valor que você tenha. O consumidor pode escolher qual o valor, se é integral ou parcial, mas tudo isso também tem que ser acompanhado pelo próprio usuário. Caso envie mais que o necessário para quitação, o dinheiro é restituído na conta da Nota Paulista. Só para você ter uma ideia, em outubro do ano passado, 2022, 11.949 consumidores solicitaram o abatimento do IPVA deste ano, totalizando cerca de R$ 395.094. É isso aí, informações importantes. E agora a gente também fala sobre aquilo que tem acontecido no mundo. Não bastasse uma guerra, que é o conflito entre Ucrânia e a Rússia, estamos vivendo agora cenas terríveis que marcaram os últimos dias do conflito na Palestina e Israel. Brasileiros que, inclusive, estão aguardando para voltar ao Brasil. Os moradores de Tel Aviv foram acordados às seis e meia da manhã deste sábado com as sirenes de aviso de bombardeios. Hoje foram cinco sirenes que a gente ouviu, sirene de disparo de foguetes, e aí a gente teve que se abrigar, a gente tem um abrigo aqui em casa, antibombas. Durante a entrevista, Carolina foi surpreendida por mais um desses alarmes. Toda vez que a gente escuta sirene... Aí, tá começando, ó. Tá ouvindo? É sem ataque. Eu vou ter que interromper pra me proteger. Também morador de Tel Aviv, Felipe Bischoff contou sobre o clima de medo e tristeza que tomou conta de Israel. Muitas pessoas amedrontadas, então a gente fica nesse clima, a cidade tá deserta. Foi uma situação que começou a ficar muito tensa pra gente aqui, triste. Como todos sabem, Israel é reconhecido mundialmente pelo seu poder militar. O ataque do grupo Hamas na manhã deste sábado, além de conseguir burlar o sistema de inteligência israelense, ainda obteve um efeito surpresa, invadindo Israel por terra, água e ar. Para quem vive em Israel, o medo é de que o conflito tome proporções maiores. Isso pode escalar e entrar, esbolar os grupos terroristas localizados no Líbano ou no Irã, o que aí tornaria a situação muito mais intensa. O Hamas já disse que ali seria uma cruzada contra Israel a favor do povo palestino. O Hezbollah é libanês. Não sei se eles se aliariam neste momento para isso. Então, assim, a atuação de estados diretamente no conflito contra Israel eu não vejo no momento essa atuação. Seria mais focado, talvez, em grupos paramilitares, grupos terroristas que não têm uma ligação direta com o estado, mas que podem atuar. Cenas realmente muito tristes. Vamos para nosso primeiro intervalo, mais um intervalo, na verdade, já já tem mais informações aqui no JR23. Fique ligado. Obrigado pela sua audiência, pela companhia de todos os dias. Sabemos que só com o respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri de políticas públicas, de serviços que atendam a população. Os jovens de hoje serão os idosos de amanhã. E só para você ter uma ideia, a parcela idosa da população brasileira, com 60 anos ou mais, subiu de 15,1% em 2022, no ano passado. Dez anos antes, o percentual era de 11,3%. Os dados são da Divisão de Características Gerais de Domicílios e dos Moradores 2022 da PNAD, a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, do IBGE. Em números brutos, esses dados representam um aumento de 9 milhões de idosos do Brasil. Isso gera uma certa discussão, porque realmente você que está aí acompanhando o JRE23 sabe, né, que todos os idosos têm ali as suas contas para pagar, tem um desafio também com relação à questão de saúde. E aí, meu amigo, é um retrato daquilo que acontece para a maioria, se não a totalidade dos aposentados, aqueles que têm aquela mexaria de aposentadoria, que não dá para pagar quase nada. Joga a matéria no ar, vamos ver. Sete em cada dez aposentados no Brasil dizem não ter dinheiro para cobrir as despesas do mês. Para 69% deles, a maior preocupação é com a alimentação. E 49% dizem não ter dinheiro para gastos com saúde. É o caso deste servidor público aposentado. Ele conta que sua renda não é suficiente para o pagamento de plano de saúde, nem para guardar dinheiro. quanto a eu viver dá, quanto a alimentação, medicamento dá tranquilo, porque o meu salário como servidor público não é muito pouco, é um salário irrazoável. Agora, para eu ter plano de saúde já não, já me faz falta. Para eu ter plano de saúde é que está muito caro. Eu tenho um equilíbrio financeiro razoável, não tenho endividamento não. Agora, também não sobra dinheiro, não. A pesquisa da Serasa mostra que quase 60% dos idosos não fizeram planejamento para a fase da aposentadoria. E entre aqueles que juntaram dinheiro ao longo da vida, um em cada três já está consumindo as reservas financeiras porque a renda da aposentadoria é insuficiente. O que a gente observa é que as razões, tanto para as pessoas acharem, para os idosos acharem o valor insuficiente, quanto para eles terem que gastar parte das suas reservas, são várias, reflexo de economia, de inflação, de vários fatores. Mas o principal que a gente observa é também falta de planejamento ao longo da vida para essa etapa. Difícil. Já falamos dos idosos, agora é hora de falar também um recadinho para os jovens que estão aí na maratona de estudos visando as provas do Enem 2023. Dizem que a redação do Enem não é bicho de sete cabeças, mas se encaixa bem num conceito paradoxal. Para alguns candidatos, ela é um desafio quase intransponível. Já para outros, ela é uma queridinha que veio para somar. Fato é que os alunos têm gastado um bom tempo de preparação para arrasar na prova discursiva. Eu costumo ler o tema e com isso eu faço o brainstorm, que é tipo, colocar todas as minhas ideias no papel e com isso eu vou separando o que eu vou querer usar na redação. Eu costumo separar no primeiro, segundo, terceiro e quarto parágrafo e daí eu vou formando a introdução, eu costumo pegar dois núcleos, então duas coisas que eu quero trabalhar, baseado na tese que eu formulo de acordo com o tema e dali eu vou construindo. Ter conhecimento do conteúdo ajuda, mas não garante o melhor resultado. Por isso, a galerinha que vem se preparando forte tem colocado em prática outras formas de entregar um texto robusto, com boas referências e que demonstrem conhecimento global e bagagem cultural. Para Sofia, por exemplo, as referências citadas vão muito além de filósofos e das leis. É também a questão de leitura, mas uma questão de filmes, séries, você pode introduzir tudo isso no seu texto de forma diferente e bem feita, porque isso é a originalidade do texto que a gente, no último ano do ensino médio, a gente tem trabalhado muito para chegar à nota mil. Eu costumo dizer que o repertório que ele é formado em sala de aula, ele é extremamente importante. Nós temos aula de geografia, aula de história, aula de sociologia, ou seja, diversas disciplinas vão colaborar para a construção desse repertório. Mas existe um repertório que ele precisa ser construído somente pelo aluno, e é esse que eu digo que traz a nota mil, que é a nota máxima. A cada ano que passa, o nível de exigência da redação do Enem é mais alto, o que demanda muito mais esforço e dedicação dos alunos dentro das salas de aula. É preciso muito mais do que conhecimento. Tem que sair do óbvio com muita criatividade e inovação. Para estar afiado e mandar muito bem na redação, a forma de estudar também não pode ser comum. Essa escola, por exemplo, trouxe os alunos para o teatro e aqui, transformando clássicos de literatura em peças, eles dão um show de atuação e de preparação. Agora, eu acho que é o final da história, mas esse é o final, eu volto para casa a partir também. Quando essas peças são apresentadas, por trás dessa peça, houve todo um trabalho da roteirização. Os estudantes, eles não vão em busca de um roteiro pronto. Eles precisam se apropriar da obra e a construção do roteiro é feita exatamente por eles. Então, todo esse exercício da escrita desse roteiro é algo fabuloso e é mais uma forma de aprendizado para esses estudantes. Muito bacana. 7h21, mais uma paradinha rápida e na sequência tem as informações do Mundo da Bola. Até já. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. De volta com o JR23, para você que nos acompanha em toda a cidade e em toda a nossa região. Os clubes que disputam o Campeonato Brasileiro agora terão um tempo a mais durante a chamada data FIFA para atletas descansarem e, ao mesmo tempo, já voltarem intensos nos treinamentos, já visando a reta final da competição. Final de semana, teve a 26ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bom, o Santos está feliz da vida, manteve uma sequência de vitórias. O Palmeiras nem tanto, porque acabou sofrendo derrota seguida de derrotas. Foi eliminado da Libertadores, perdeu o clássico para Iquibiru Santos. O São Paulo está ali naquela zona intermediária, mas o técnico Dorival não está satisfeito. Já o Corinthians vive uma pressão danada. Vamos ver, então, como ficou a classificação do Campeonato Brasileiro após essa 26ª rodada. Bom, o Botafogo segue como líder da competição com 55 pontos. O Bragantino, vice-líder, 46. Grêmio, Palmeiras e Flamengo disputam ali de 3º ao 5º com 44 pontos. O Fortaleza aparece em 6º lugar com 42. Fluminense tem 41 ao lado do Atlético do Paraná, que também tem 41 pontos. E o Atlético Mineiro, 40 pontos. O São Paulo ainda está na primeira página do Campeonato, com 35 pontos. Agora, virando a página, nós temos aí uma outra competição. Tem aquela competição ali das brigas das primeiras posições. E agora tem essa página. O Cuiabá com 32 pontos ao lado do Internacional. Coríntias em 13º com 31. O Santos subiu aí para 14º. Vai afastando, aos poucos, a zona da degola, mas ainda tem a preocupação. O mesmo número de pontos tem o Cruzeiro com 30. Bahia com 28. E aí já entra a zona da degola. Vasco da Gama, Goiás com 27. Curitiba com 20. E o América praticamente rebaixado, com 18 pontos. Ainda faltam muitas rodadas. Mas o América tem aí uma tarefa extremamente difícil. Apenas com 23% de aproveitamento na competição. Bom, agora nós vamos acompanhar o que dizem os técnicos com essa parada da FIFA. Já que teremos os jogos das seleções pelas eliminatórias. O que eles pretendem fazer. Qual o foco que vai ser trabalhado durante o período de folga. E também para o retorno do Brasileirão. Vamos ver. Nós enfrentaremos aí, se não me falha a memória, serão quatro partidas. Com as equipes que estão muito próximas. E nós teremos que ter atitude, decisão e buscarmos aí o melhor resultado. Eu acredito que já voltamos por completo ao Campeonato Brasileiro. E nós precisaremos de muito mais ainda para melhorarmos a nossa posição. Trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só acredito nisso para você mudar as coisas. A gente tem uma metodologia para trabalhar. Acho que isso é importante os jogadores se sentirem confiantes nisso que nós vamos propor. À medida em que eles sentirem diariamente uma pequena melhora, ganhamos mais comprometimento, ganhamos mais desenvoltura. E eu tenho certeza que isso vai acontecer. Olha, eu vou dizer aos meus jogadores para desligarem a ficha do futebol. E para desligarem os telefones, mas acho que é impossível. Eu nem às minhas filhas consigo lhe tirar o telefone. Eu chego abaixo, desligo a internet. Ligo o cabo da internet. No outro dia quando acordo, chego lá, está o cabo da internet ligado outra vez. Porque vão ser dois dias em que, eu não digo vocês, porque às vezes quando digo vocês, eu como não digo nomes, eu tenho que começar a trazer aqui os nomes, não é? Dizer assim, não é a imprensa. É o Joaquim, o João, o Fernando, porque às vezes quando falo de vocês eu realmente generalizo. E às vezes a imprensa não é... Mas vamos levar porrada, todos. Vamos levar porrada. Forte, já vos disse, a imprensa brasileira é muito exigente. É muito agressiva. O que eu vou fazer é desligar a ficha, recuperar mentalmente e vou dizer aos meus jogadores para fazer a mesma coisa. A gente tem um caminho a seguir e o caminho é esse. Tem negócio de se empolgar com nada, já deixei bem claro lá. A gente quer fazer, a gente quer jogar jogo a jogo. No final a gente vê o que acontece. Classificou para a Sul-Americana. O importante é o caminho é um só. Tem que ser humilde e tem que ser bem claro naquilo que a gente está jogando. A gente está jogando sim. Há três rodadas atrás nós estávamos com 21 pontos. Uma situação muito, mas muito delicada. Hoje estamos com 30. Demos uma fugidinha, mas ainda está uma situação muito difícil que a gente tem que ter muita calma. Trabalhar muito para sair ainda mais dela. É isso aí. Vamos continuar acompanhando também o desdobramento, os treinamentos, aquilo que acontece aí nos grandes clubes que disputam o Campeonato Brasileiro ou Brasileirão. Eu quero falar agora com você. Todo mundo sabe que a atividade física é essencial para cuidar da saúde e também para cuidar da autoestima e da mente. Mas como é que faz com a correria do dia a dia, com a rotina tão exigente, principalmente para as mulheres, né? Mas tem um projeto super bacana que você vai acompanhar a reportagem agora, que elas encontraram tempo para absorver toda a atividade em família, como mulher, muitas vezes trabalhando até fora. Veja só. A fotógrafa Lívia Oliveira sentiu na pele os benefícios que uma rotina de atividades físicas pode trazer para a saúde dela e de toda a família. A atividade física transformou a minha vida, assim, no sentido de me dar mais disposição, energia, ânimo, né? Mudou totalmente a autoestima, né? Eu me ver como mulher. Depois da maternidade, a gente dá uma bugada, né? E aí, essa transformação trouxe de volta esse olhar mais carinhoso para mim, para o meu corpo, para a autoestima. Ela começou a correr em 2017, muitas vezes com o filho, João Paulo, no carrinho. Aos poucos, estimulou o marido, André Guilherme, a também deixar o sedentarismo de lado e a mudar o rumo profissional. Ele é formado em educação física, mas tinha deixado de trabalhar na área. Com a nova rotina, resolveu retomar a carreira de professor. Essa mudança começou na introdução alimentar do João Paulo, né? Do nosso filho, tem cinco aninhos. A gente queria trazer mais qualidade de vida para ele, né? E a gente também não estava muito legal. O André estava com um quadro de depressão. E a alimentação, a mudança da alimentação dele foi o grande start para a gente trazer isso para a nossa vida, né? Prática de atividade física, uma boa alimentação, essa rotina mais regrada. Estava muito sedentário, tive ansiedade, depressão, síndrome do pânico, cálculo renal. Então, assim, foi uma série grave de doenças. Cheguei a 110 quilos hoje, graças a Deus, eu estou com 70. Mas foi... eu achei que era um caminho sem volta. Mas a atividade física mostra mais uma vez que ela é revolucionária, ela pode salvar vidas. Juntos, os dois criaram o circuito Mães que Treinam, depois que uma aluna pediu para trazer o filho para a atividade. O circuito, ele nasceu do desejo de uma mãe de treinar, que ela não tinha com quem deixar a criança. Nosso grande diferencial, acho que é a nossa empatia e o olhar para essa mãe que está chegando, né? Um olhar acolhedor, que ela se sinta confortável, bem. A rede de apoio, a gente que faz, a gente ajuda a olhar as crianças, as crianças interagem em si. Quando é menorzinho, a gente dá o apoio, segura, olha. E é isso, acho que é esse acolhimento. Começou lá atrás, em São Gonçalo, quando a gente começou a treinar com o nosso filho, o João Paulo, e a gente viu que era uma coisa boa. E uma das mães me procurou para treinar com a criança. E prontamente eu fechei na hora. E aí começou o circuito Mães que Treinam lá em Itaipu, Tambuinhas, e depois a gente veio para cá, para Icaraí. Em Icaraí, bairro de Niterói, cidade vizinha ao Rio de Janeiro, o grupo cresceu. A influenciadora digital Priscila Garcia chegou há dois anos. Eu acho que eu estou mais calma, mais paciente. Porque a gente, né, nessa rotina louca do dia a dia, a gente tem sempre a ficar mais agitada. Então, assim, eu estou mais calma, eu me sinto melhor, mais disposta. A antropóloga Bruna Pelegrino participa do grupo há oito meses e também percebeu os benefícios da atividade. Esteticamente, foram seis quilos que eu perdi. Com o portamento, eu me tornei uma pessoa mais tranquila, porque eu acho que eu consigo botar toda a minha energia para fora aqui. Eu consegui uma rede de apoio. Acolhimento. Esse é o grande diferencial do Circuito Mães que Treinam. Além de praticar atividade física junto, o grupo acaba sendo uma oportunidade de trocar experiências sobre a maternidade. O acolhimento é a motivação. É um grupo muito acolhedor, que troca muita experiência, tanto de atividade física, quanto da vida materna, da vida de empreendedora. Tem muito empreendedor aqui. Então, é um grupo muito bacana, assim, que te envolve mesmo e te estimula. Além dos encontros na praia, algumas mães do grupo participam de corridas de rua e vão juntas para as competições. Em agosto, por exemplo, elas fizeram o Girl Power Run. Um circuito que acontece em diversas cidades brasileiras voltado para mulheres que buscam mais qualidade de vida e novos desafios. Eu comecei com a corrida muito inspirados pelo grupo. As meninas já corriam pouco. Eu não corria nada, não corria nem 200 metros. Acabei de fazer uma corrida de 8 quilômetros. Eu falo que é uma terapia. A corrida, ela é muito metafórica, assim. Você supera o seu próprio limite na corrida e ganha autoconfiança para superar também seus desafios fora da corrida. É muito bom, é muito divertido. Com criança, então, é melhor ainda. Uma energia caótica, porém alegre. É isso aí. Dizem que o difícil é quebrar a barreira da preguiça, né? E aí depois começa a fazer atividade física e não larga mais. 7 horas e 34 minutos. Final de Jair 23. Amanhã estaremos de volta aqui na tela da TV que mostra você. Um abraço. Uma ótima semana. Sabemos que só com respeito e a colaboração de todos conseguimos fazer o trânsito mais seguro. É pensando nisso que a Prefeitura de Franca trouxe novas sinalizações, contadores numéricos nos semáforos e monitoramento eletrônico nas ruas. Além disso, com avenidas ampliadas e um novo acesso ao Distrito Industrial, o trânsito da cidade vai melhorar. Com as ações da Prefeitura e a sua colaboração, o trânsito anda bem. Prefeitura de Franca. O conteúdo mais completo de Franca e região. www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio. É dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor.